Olá galera, eu sou o Chico Falentro, dessa vez, parabéns pra vocês, muito divertido de Hard Heroes! Só que dessa vez, eu estou aqui para fazer o Anel do Flash! Sim, aquele herói velocista rapidãozão, e também eu vim aqui para fazer um produto... Não, produto não, vamos dizer assim, uma máquina para deixar o Flash bem mais rápido, que não é essa esteira aqui, a esteira cósmica. É outra coisa que vai ser bem mais legal, que vai deixar mais rápido, mais tempo, né Game? Ô Nitro, o Anel do Flash não é do Arqueiro Verde? Como assim, do Arqueiro Verde? No Arqueiro Verde não, é do Lanterna Verde. Não, o Anel do Flash, é tipo assim, vamos dizer assim, ele é meio que a coisa que permite ele guardar a armadura dele, onde ele guarda a armadura, entendeu? Ah, entendi, é meio que um armalhozinho. Exatamente, como você sabia? Eu adivinhei, sou muito inteligente. Você é bem esperto, meu Deus do céu, Gui. E bem, Gui, olha só, para fazer esse anel, ela na verdade é muito simples e fácil, né? Só que eu vou fazer isso depois, porque primeiramente eu queria fazer... Oi Nitro, bom dia, quero batata. Ô, Sr. Craft, te falar... Ai, eu não tenho batata. Calma aí, eu tenho só aqui no balcão, tenho duas batatas, Sr. Craft. Toma aqui para você, uma batatinha para você. Pronto. É, agora é certo, gente. Olha só, a gente vai precisar de diamante e de ferro. Diamante eu tenho aqui e ferro também tenho aqui, então tá beleza, tá beleza, então. Olha só, Sr. Craft, eu vou craftar com você aqui, tá bom, rapaz? Porque eu já tenho um negócio para você, né? Calma. A batatinha. Certo, olha só. Fiz o Tecanion Bacterium, que com isso a gente vai precisar fazer o Tecanion Prototype, que vocês vão ver que é uma coisa muito legal. Eu nem vou enrolar aqui, porque, rapaz, demora pra caramba eu fazer isso aqui. Quer dizer, não demora, a gente vai precisar deixar lá no flash para deixar ele mais rápido, demora um tempinho assim, para deixar o poderzão dele aumentado. A velocidade... Oh, tá bugando aqui, eu tô conseguindo pegar. Ah, pronto, peguei. Certo, vamos botar aqui, 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 aqui. E fizemos o Prototype, que tá carnal. E, 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 quem? O que você tá fazendo parada aí? Olha, eu tô trocando. Acho que é pra você, toma. Dá pra mim, taca pra mim. Vai pra lá. Opa, peguei, pronto. Alô. Alô. Acordinho. Acordinho. Bruxa? Acordinho. Bruxa, por que que você vai ser estranha? Eu tô passando mal, acordinho. Você tá passando mal, bruxa. Hoje é seu aniversário. Eu fui feitiçada. Calma, 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 calma. Ah, você é uma bruxa e foi feitiçada. Sim, foi pela bruxa invejosa. A bruxa invejosa. Ah, então tá bom, então. Você tá falhando, bruxa. Ah, então vai ser adiado sobre... Eu vou ter que... Eu vou ter que ser adiado de novo. Ai, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Ah, então tá bom. É... Ô, bruxa, eu vou desligar aqui. Se quiser, fala com o Gui depois, mas... Eu vou desligar aqui porque hoje... Deixa eu falar com ela. Você quer falar com ela? Por quê? Quero. Aí, então tá bom. Fala com ela aí, Gui. Vou te dar presente, não. Desliguei. Gui! Dá o celular pra mim de novo. Calma. Calma, 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 calma. Calma, eu tenho que pensar o que que eu vou dar de presente pra bruxa. Peraí, peraí, vou ligar de novo. Peraí. Ela tá ligando pra mim? Eu vou ligar pra ela, mas tudo bem. Ó, alô. Ah, gente, quem falou que não vai dar presente? Não. Ô, bruxa, eu vou te dar um presente. Calma aí. Espera um segundo. Calma, calma. Presente, presente. Que presente que eu vou dar pra ela? Ô, bruxa. Você quer o anel do flash pra você? Você contou o que eu quero presente? Não era pra contar. Ai. Não, não. É que eu não gosto de fazer surpresa. Eu gosto de fazer esse olhar carulho mesmo, entendeu? Pode ser. Aí, então tá bom, então. Eu vou desligar aqui. Tchau. Calma, Gui. O celular aqui é a bruxa. A gente vai ter que dar o anel do flash pra bruxa aqui. Mas, mãe, eu queria usar. Então, eu tava pensando. Eu acho que a gente tem bastante ouro aí. Dá pra gente fazer dois anel do flash. Mas, é o seguinte, Gui. Agora, a gente vai deixar a armadura do flash mais rápida. Ô, você é muito rápido aqui. Pera aí. Você viu quem voltou? Você viu quem retornou da cinza? Quem? Olha aqui. Ali é a armadura. Cadê? Ah, é verdade, né? Você tava com a armadura do átomo. Agora você tá com a armadura do homem de ferro. Eu tô tão acostumado vendo você com a armadura do homem de ferro. Que eu não lembro mais. Aqui, ó. Ô, Nito. Experimenta. O que você foi nele? Você tá prendendo ele? Não, não. Você tá prendendo ele? Não, deixa aí. Não, deixa aí. Deixa aí, rapaz. Isso aí vai deixar a armadura bem mais rápida. Ela é tipo um focalizador de raios da velocidade. Olha só, gente. Caramba. Ela tá ficando bem mais rápida. E eu acho que ela fica mais forte. Mais bonita também. Caramba. Olha isso. Olha o Saiyug. Ô, Nitro. Eu acho melhor a gente esconder essa armadura. Por quê? O Gaguinho não vai gostar muito. Pior, hein? Pior que o Gaguinho não vai gostar muito. Quase você não sabe o que é o Gaguinho. É basicamente o... Como é que é? Seu primo, Gui? Não. É meu muito chegado, sabe? Eu fui lá na casa dele visitar ele. Aí ele mostrou essa armadura dele. Aí o que eu fiz? Aí ele falei... Pode levar pra mim. Aí ele... Não, não, não. Aí ele demorou muito pra falar. Eu fui lá e peguei. E foi embora. Eu acho que isso não é certo não, Gui. Mas tudo bem. O Gaguinho, faz o seguinte. Pega pro seu celular de volta aqui, ó. Porque agora que eu lembrei eu tô comigo ainda. Tá comigo. Ô, meu Deus do céu. Agora que eu lembrei também, Gui, dá pra gente usar esse negócio aqui no zoom. Cadê? No zoom e esse aqui também. No zoom? Sério? No celular é reverso, celular é reverso, rapaz. No celular é reverso. Calma. Então, agora eu quero testar, Gui. Olha. Gui! O quê? Agora eu tenho 12 de velocidade. Eu ganhei muita velocidade a mais. Isso tudo? Testa, vamos testar, vamos testar. Calma, eu quero te colocar primeiramente no flash reverso aqui, Gui. Pra ele ficar rápido também, meu filho. Olha, o raio dele é mais diferente. Olha, Gui. Caramba. O aninho tá tocando de novo. Quem tá ligando? Sabe? Manda pra mim, dá pra mim. Tá, tá, tá. Dá pra mim, deixa eu ver, deixa eu ver. Alô? 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 É o gringo. Oi, gringo. Eu só queria avisar que eu estou chegando, tá bom? Tchau. Ele tá chegando? Calma, calma, calma. Como é que ele tá chegando se eu tô vendo o barulho do chão dele? Eu não tô entendendo isso. Ih, mesmo, né? Oxi. Será que é tudo falso esse negócio de show dele? Será que ele tá enganando e não vai vir nada? Não, aí eu não sei, né, Gui? Aí é com ele já, eu também não sei. Eu vou atrás dele, rapaz. Eu vou atrás dele. Ô, Gui, vamos lá testar a minha velocidade pra ver se ela tá tão rápida assim que vai. Eu vou deixar primeiramente no mínimo pra mim ver a minha velocidade mínima. Vamos lá, Gui, sobe pra cima, Gui, sobe pra cima. Ai, deixa eu bater. Vamos lá, Gui. Matar o bicho aqui. Ai, bateu. Vai lá pra cima, Gui. Vamos comigo, vamos comigo. Sabe aqui, voa aqui comigo. Tá, eu... Ah, esqueci que você só anda. Eu não posso voar, Gui. Você sabe disso. Agora que eu vi, o que é isso, Gui? Que bonito. Tem comida. Tem comida, tem comida, tem comida, tem comida, tem comida. Fica lindo, vamos comer tudo. Vamos comer tudo. Então, eu sou um herói, eu não posso passar dessa faixa aqui. Por quê? Por quê? Aqui, ó, tem essa faixa. Eita. Esse celular tá que tá. Tá no meu bolso aqui, ó. Alô. Ah, bruxa? Só queria avisar que nem é preciso mexer em nada. Ali dentro. Tá bom? Por quê não? Porque isso aí vai ser da festa. Você que fez esse negócio aqui? É tudo meu. É tudo meu. Você tá tudo enfoitiçado. Caramba! Você vai te chamar aí um coelho que... Como é que é? Coelho que não come batata, né? Eu sou um coelhinho que não gosta de batata. Pelo amor de Deus. Tudo bem, tudo bem. Tchau. Tchau. Bonito, vai daqui, sai daqui dentro. Sai, sai daqui daqui. Mas ela falou pra não mexer. Não é pra onde a gente pode olhar, eu acho. É, acho que olhar a gente pode. Mas, Nitro. Meu Deus do céu. Tá escrito só feliz. Ô, eu acho que não tem espaço. Ó, eu vou pegar isso aqui, Gui. Vou fazer ele tocar a bateria aqui, ó. Não, não faz isso, não. Faz isso. Você quer virar um coelho? Ah, coelho que não me importa, mas coelho que não gosta de batata é que me importa. Ô, tem tipo, tem umas cabanas de bruxa aqui, tem uns negócios muito doidos aqui. O que é isso? Mas é uma festa de bruxa doida, né? É, realmente faz sentido, Gui. Eu vou testar a minha velocidade então, Gui. Presta atenção, presta atenção. Olha só, Gui. Velocidade máxima. Pão! Caraca! Me travou, rapaz. Ô, meu, eu sou muito rápido. Eu não tô vendo nem eu correndo direito. Eu tô rápido que eu sou... Eita, pega! Ah, minha velocidade... Gente, olha a velocidade que eu tô correndo. Pelo amor de Deus, é muito rápido! Caramba, Gui, olha isso! Meu Deus do céu. Meu Deus, eu nem tô te vendo. Nem eu tô... Eu tô correndo mais rápido. Olha só, vou fazer um teste, Gui. Eu vou chegar até o dinossauro. Olha que eu pulei, rapaz do céu. Fui muito divertido e muito rápido, Gui. Pelo amor de Deus. Mudou bastante a diferença de velocidade dele. Então, vamos lá fazer o anel do velocista. E cadê o gringo? Ele não falou que ia chegar, não, aqui? Eu não sei. Eu vou fazer o seguinte... Ai, nossa, tô tão rápido que eu tenho que... Pera, pera, abaixar a velocidade aqui. E entrar aqui dentro. Pronto, cheguei. Agora, eu vou fazer o anel do velocista de flash. Cadê, cadê? Ai, não, eu tô me viajando tão rápido aqui que eu não consigo nem lembrar o que eu ia fazer. Tá, eu tenho que pegar aqui o meu ouro. Beleza, eu tenho isso aqui de ouro. Ah, eu tenho mais cinco aqui. Beleza. Ó, eu tenho bastante ouro aqui pra fazer. O anel do flash, caso você não saiba como faz, é o seguinte. Vai precisar de flash ring aqui, ó. Que vai fazer. É, vai precisar de gold nugget aqui, ó. E volta aqui. E esse ouro aqui em cima, pessoal. Beleza? É bem simpão, bem fácil de fazer. Não tem dificuldade de fazer. Então, não se preocupe. Se você quiser fazer o seu anel do flash, faça hoje mesmo, gente. Tá muito... É muito divertido e muito fácil de fazer, gente. Não se preocupe, não. Ai, muito obrigado, meus fãs. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Quem? Agora eu vou pra esse fim de mundo aqui. Ah, eu cheguei. Ah, oi, gordo. Gringo? É você? Ah, sou eu mesmo. Eu tô cansado. Você tá... Gringo, vem comigo. Gringo, me segue. Pra onde que a gente vai? É pra cá, gringo. Me segue. Gringo, gringo. Ah, tá aí. Me fala que tem pelo menos ouro pra mim. Eu não sei se você viu. Ah, ouro tem aqui, ó. Se você quiser. Pode pegar pra você, rapaz. Pode pegar. Eu dou de graça. Ah, isso aqui eu ganho de noção no chão. Na minha casa. Só os que fora. Ah, desculpa se você é o gringo. Ô, gringo, o que você achou daqui, gringo? Olha. Mais ou menos. Já vi melhores. Mais ou menos? Gringo, aqui é um lugar fabuloso. Bonito demais. Como que é mais ou menos? Os meus shows na gringa é muito mais fabuloso. Ah, mas você vai tocar pra bruxa. Cadê meus fãs? Então, não chegou ainda porque a bruxa ficou doente, entendeu? Não vai ter mais festa? Não, não. Por enquanto não, até ela curar. E o que eu vou fazer aqui, então? Ué, é que na verdade esqueceu de ligar pra você pra cancelar o show. Você vai me arrumar em algum lugar pra dormir agora. Eu juro um camarim. Não tem como, gringo. Você vai ter que... Eu juro. Ah, você quer um camarim? Meu Deus do céu. O que é isso? Esse lágrima tá aqui, tá hoje. Tá aqui, tá doido. O que foi? Alô. Ai. Bruxa, o que que foi? Quem, 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 quem lá chegou? É, é, calma aí. Eu vou sair um pouquinho longe dele porque ele não ouvi. Ô, ele chegou sim, por quê? Vai fazer o seguinte, leva ele pro camarim que eu fiz aí na sua casa, tá bom? Calma, calma, calma. E deixa ele aí. Ô, bruxa, o, o, o Gui combinou comigo e com você de você só consumir a sua casa. E você tá pegando a minha casa também? Cara, a boca a gente tá só falando com ele. Tchau. Meu Deus do céu. Ela desigou na minha cara mesmo. Ô, gringo. Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei esperando esse povo que cai. Ah, sem classe. All right. Ô, gringo. Vem comigo, gringo. Me segue, me segue. Ai. Ai, me espero, espero que é um camarim. Espero. É, é, é um camarim, sim. Eu, eu, eu espero que seja um camarim mesmo porque eu nem sei o que que é isso. Calma. Onde? Cadê? Tem uma porta. Camarim do gringo. Tem um patinho aqui dentro também. Meu Deus do céu. Que? Ah, dá pro gasto. Ah, isso daqui dá pra fazer 40 bilhões de janeis do Flash. Que, inclusive, eu vou testar agora pra ver se dá pra tirar ele. Pou. Caramba. Olha no meu dedo, pessoal. Tem o anel do Flash no meu dedo. Aí eu posso... Pou, 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 pou. Ô, neto. O que é que foi? A TV não funciona. É, então, gringo. Ela não... Não sei. Eu não sei. Mas não pode deixar. Eu já encontrei outra coisa melhor. Então, imagina. Deixa de botar daqui. É, minha. Não, pera. É, minha. É, minha. É, minha. É, do atualmente, gringo. Ô, gringo. Oi. Tá na sua ou tá na minha casa? Tá, tá no meu camarim. Então vai ajudar aqui. Qual a licença? Onde que eu chamo meus seguranças? Seu segurança? Ô, gringo. Eu não sei se... Vai embora. Calma, calma, calma. Eu não sei se você sabe, gringo. Mas eu sou sua segurança. Ih, ferrou. Não tem segurança nenhuma nesse lugar aqui. Ué. Eu sou segurança seu, gringo. Já deu minha batata. Devoi minha batata. Eu peguei uma batata. Agora que aquele goto gordinho chegar, eu vou falar com ele pra quebrar sua cara. O que, rapaz? Quero ver, quero ver então, meu filho. Cadê aquele gordinho lá? Eu não sei. Deve estar comendo por aí. Ele é gordinho mesmo, assim. Ô, ô, gente. Olha só. O anel é muito legal. Fica até no meu dedinho aqui, ó. Aí eu posso correr. Tirar o anel. E agora eu estou... Estou tipo flash completo, gente. Eu tenho a velocidade máxima do flash. Inclusive, eu queria ver se o flash reverso estava pronto pra usar ele na velocidade máxima dele possível. Que aparentemente tá assim, gente. Então eu quero testar agora. Meu Deus do céu, gente. Ele tá nível 13 de velocidade. Pelo amor de Deus. Olha isso. É até mais rápido que o flash. Caramba. Olha a velocidade que ele chega do outro lado da sala, pessoal. Caramba, tá mais rápido a vibração dele. Caramba. É a velocidade da luz, gente. Caramba. Que legal, gente. Ficou muito legal esse negócio aqui, ó. Pum. Ficou muito rápido. Ficou muito divertido. Eu gostei pra caramba de fazer as armaduras do flash. Foi muito divertido. Mas caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixe aí o seu beijão no like e compartilhe para os seus amigos. Um grande abraço. Valeu. Falou. E tchau. Fui.